Fala galerinha, vou começar um PGP News daqui a pouco Tô aqui no mercado fazendo umas compras E olha o arco-íris que apareceu ali Só pra começar o PGP News com essa imagem legal Pra lá, com o pôr do sol E pra cá, arco-íris Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas é um arco-íris duplo, tá vendo? Um, dois Um mais forte Um pouquinho mais fraco E pra lá, o pôr do sol Chovendo pra caramba aqui na Flórida Não tem nada pra edalar os últimos dias Por conta da quantidade de chuva, mas... Tá bom Então, PGP News de hoje Giro de Itália e Tour da Califórnia Faço o resumo das provas de hoje Giro da Itália foi legal que aconteceram algumas coisas Que mostram um pouco daquelas estratégias que eu falei no guia sobre as provas de ciclismo e grandes voltas Se você não assistiu no vlog 496, se eu não me engano, eu fiz um resumo sobre como funcionam as grandes voltas Então, se você não assistiu, dá uma olhadinha lá que vale a pena O Senna tem algumas coisas interessantes E nele eu falei algumas coisas que acabaram acontecendo na etapa de hoje A etapa de hoje foi de 214 quilômetros, foi a 12ª etapa e ela terminou no Autódromo de Imola O Autódromo de Imola foi onde o Senna faleceu Possivelmente o fato mais triste da história esportiva e da história do Brasil quase Porque, enfim Teve a prova, teve a fuga Como cinco ciclistas na fuga Abriram uma certa vantagem e tal E o pelotão veio controlando os caras ali O que aconteceu? Você teve vento cruzado Primeira coisa que eu falei, não foi a primeira coisa, não lembra a ordem com que eu ordenei as coisas lá no guia Sobre as estratégias do giro de Itália Mas eu comentei sobre a questão da escalera no vento cruzado Onde os ciclistas se posicionam de uma forma com que não deixe o pelotão inteiro ter vácuo O que acontece? Você tem vento, por exemplo, da esquerda pra direita, que foi o caso da etapa de hoje Se o vento tá da esquerda pra direita e ele tá forte Você não pega o vácuo do ciclista que está na sua frente ficando imediatamente atrás dele Você tem que ficar ligeiramente pra direita E aí você pega o vácuo na diagonal O que as equipes fazem? Elas se posicionam de uma forma que vai dar espaço ali pra uns cinco, seis ciclistas pegarem roda E aí acaba a estrada, ou seja, o resto do pelotão fica no vento As equipes fizeram isso hoje Deram uma apertada no pelotão faltando 30km E isso deu uma quebrada no grupo Quebrou o pelotão, teve gente que ficou pra trás e tal Acabou que os caras da classificação geral conseguiram vir pro grupo da frente Porque isso é muito perigoso Quando você tem uma quebra do pelotão desse jeito Às vezes você tem um cara desavisado lá atrás Às vezes, sei lá, a camisa rosa tá lá atrás Só acontece com a certa frequência Aí o cara perde 40 segundos Por conta dessa quebra do pelotão no vento Aí o grupo da frente tá grande O grupo de trás também tá grande Mas o de trás não consegue pegar o da frente Enfim, é uma coisa que geralmente dá algumas mudanças em classificação geral Às vezes, em umas etapas nada a ver Tipo, a etapa que nem de hoje, que é uma etapa absolutamente plana Só que o que aconteceu? Como o pelotão deu essa apertada Eles buscaram a fuga faltando 17km Porque muitas vezes o pelotão vem naquela Tirando ali mais ou menos 1 minuto a cada 10km Só que como eles deram essa apertada muito grande Faltando 17km eles neutralizaram a fuga Então tava muito longe do final Como tava muito longe do final Aí foi outra coisa que eu falei lá também Que a fuga, um dos motivos da fuga É controlar o ritmo da prova Então quando tem aquela fuga lá na frente Tá aquela galera na frente O pelotão fica aqui atrás mais Dando uma cozinhada Sabe que vai buscar Mas as coisas ficam mais previsíveis Eles esperam buscar a fuga pra fazer mais alguma coisa Mas quando a fuga é neutralizada muito cedo Isso acaba deixando as coisas meio malucas, digamos assim E foi exatamente o que aconteceu hoje Pegou faltando 17km Aí começou a pancadaria Ataque, 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 ataque Tim Wellens atacou faltando 15km Aí faltando 10km teve um ataque do Rohan Dennis Isso, e assim, os ataques aconteciam Eram neutralizados Mas aí alguém dava por cima Alguém atacava de novo e tal Então ficou aquela coisa meio caótica Acabou que nada vingou O pelotão foi pra chegada Mas todo picotado Assim, tinha um grupo na frente Mas muita gente foi ficando pra trás Inclusive a Elia Viviane Que chegou 10 minutos depois de todo mundo Era um dos caras que era pra ir pro sprint Justamente por conta dessa maluquice Então, em etapas planas Como eu falei O pelotão gosta de deixar pra pegar a fuga Faltando assim 3km, 2km Que aí já tá naquela embaladona De 60km por hora E aí não acontece mais muita coisa Vai aquele grupo compacto e vai pra chegada Mas nessa etapa de hoje Como pegou muito antes Acaba bagunçando e ficando uma coisa meio imprevisível É ótimo pra quem tá assistindo Mas pra estratégia das equipes Não é tão legal assim Beleza Aí foi pra chegada E o Sam Bennett Deu um coice de mula na turma lá Ele abriu uma vantagem muito grande Numa arrancada que ele deu E os adversários não conseguiram mais buscá-lo Vitória pro Sam Bennett E nenhuma grande mudança na classificação geral Principalmente ali nos primeiros colocados Todo mundo chegou no primeiro grupo Apesar da bagunça toda Tivemos também Tudo a Califórnia Também tivemos um final conturbado Não por conta de estratégia de fuga Ou qualquer coisa assim Mas por conta de Quase quedas e quedas Etapa plana Finalzão era pra ser Só aquele sprint em bloco mesmo Só que dois dos principais sprints Acabaram não conseguindo ir lá pra frente Por conta de alguns probleminhas Que tiveram ali nos últimos quilômetros Primeiro uma quase queda que aconteceu Que fez com que o Cavendish Tivesse raios da roda quebrados Deu problema ali mecânico com ele Teve ficar esperando a bicicleta E o Keitel também teve problema Os dois ciclistas conseguiram voltar pro pelotão A equipe deles trabalhou ali O Keitel pegou a caravana dos carros de apoio O Cavendish também conseguiu Assim que eles chegaram no pelotão de novo Faltando três quilômetros por final Rolou um tabaco na frente deles O Cavendish escapou do tombo O Cavendish anda numa maré de azar enorme Mas dessa vez ele não caiu Conseguiu frear e não caiu Mas como tava muito perto da chegada Ele não conseguiu escalar o pelotão de novo Pra ir lá pra ponta O Keitel também não conseguiu fazer muita coisa E a chegada foi disputada Entre o Fernando Gaviria O Caleb Evan e o Peter Sagan E essa foi a posição de chegada O Gaviria tá muito forte Nesse turco da Califórnia Ele tá andando muito, tá com um sprint muito potente Muito estável Você vê que o cara Os cara não estão com se bota de lado Mas não avança, sabe? Então o Gaviria é a segunda etapa Que ele ganha no Tour da Califórnia Esse ano E o cara tá andando muito bem O Gaviria é um sprint muito bom Gosto do jeito que ele corre O Caleb Evan também Com aquela postura dele de cabeça baixa Esquisita E o Sagan chegou em terceiro lugar O Sagan ele é um sprint muito forte Mas é engraçado que é meio assim Tem em prova que ele tem uma pancada de sprint Que mesmo os sprinters puros não conseguem ganhar dele Mas tem em prova que o sprint dele não tá tão afiado assim Como ele é um cara meio versátil Se ele sobe bem Tem um bom contra-relógio e tal Às vezes essas características se alternam um pouco Em qual que ele tá melhor delas Mas enfim Então esse foi o primeiro, o segundo e o terceiro lugar E essas foram as notícias e os resultados das provas de hoje Como sempre, espero que você tenha gostado Dá uma passada de aula no Patreon Pra ver como você faz pra apoiar o canal Like no vídeo Se inscreve no canal Aquela coisa toda Ah, ativem a notificação Pra vocês receberem notícias de novos vídeos E é isso aí Valeu galera Abraço pra vocês Tchau Tchau